Fala aí galerinha, beleza? Equipe TDS Catcross para mais um vídeo, eu sou o Thiago, este cara é o Daniel e este outro aí é o Muriel E essa outra aí é a gripe galera, hoje tem mais uma pessoa nos acompanhando aqui, a gripe ela está em cada um de nós Ela está com a mão em cima assim, para estar abençoando Mas não vamos desistir com isso aí, estamos aí para mais um videozinho, gaiola do Muriel, essa viatura aí insana Já deixa aquele like, já compartilha com seus amigos, para ficar sabendo também, para nós poder espalhar esse vídeo aí pelo mundo Galera, eu acho que esse cabo aqui, ele vai ser muito top, cara, porque pelo tamanho dele, a aposta aqui vai ser talvez utilizar ele sozinho Nós já vamos mostrar para vocês, então segue aí um cabinho que de repente pode salvar vocês aí, que vai fazer o seu projetinho Ele é da Honda Lead, que é aquelas scooter da Honda, eu acho que é 110 cilindradas Para nós, esse lado aqui já vai dar certinho na parte da injeção, só vai ter que talvez dar uma refuradinha aqui, onde vai alojar o cabo Porque era 6 milímetros e aqui é 8, então é bem suave E a outra ponta dele é assim também, agora eu vou ir passando o cabo aqui Mais ou menos para a gente ver uma possibilidade de usar Eu vou clarear o negócio aqui, Muriel, tu aciona na pontinha do cabo ali para ver, cara, para a galera ver como é que trabalha Será que tem força? Tu vê que não pesa muito realmente, porque o Muriel está acionando ali com a mão, simplesmente puxando a esferinha Soltou lá Veja, deixa desengatado já para a galera ver lá Então, está aí Fechou Então galera, olha aí, esse cabo ele tem uma porca em cima e outra embaixo ali, no caso da rosca, né Então já vamos deixar isso instalado já Então olha aí galera, o cabo está colocado aqui, uma porquinha por cima, uma por baixo Essa coifinha aqui é do cabo mesmo, já original Acelera aí Daniel Olha aí, topzera, levinho né Meu Deus Lembrando que não podemos enforcar o cabo, deixar tipo assim, aquele fazer milagre Assim ó, não vai dar certo, vai dar errado aí, o cabo Tem a folguinha né Ainda mais que depois o grupo aqui ó, do motor e da caixa, ele está sobre coxinhas Então ele vai poder, vai mexer um pouco né Vai ter uns dois dedos aí de variação para cada lado na hora dos trancos Passa ele costeando a tubulação aqui né É de água ou esgoto, moleque? É de água né Então galera, a ideia era, a gente meter o cabinho lá ó, para puxar Só que nós ia precisar de mais cabo do que está aqui ó Não ia dar liga com esse negócio aqui Só que como seria tão legal usar só um cabo do que ficar com mais uma enjambrinha né Daqui galera, para cá, tipo meter mais um pedaço de cabo, alguma coisa, era ruim Dá para fazer, dá diversas ideias tá Mas a gente vai tentar modificar uma coisa aqui ó Para aproveitar essa ponta desse cabo O que vocês acham, vale a pena ou não a gente usar um cabinho só Muriel? Com certeza vale a pena galera Porque assim ó, caso aconteça né, de esfriapar esse cabo Ou começar a pesar depois de muita trilha né Enferrujar, entrar aquele barro Ah, eu vou substituir o cabo É apenas um cabo só com pontas originais dele né Então remove esse, joga no lixo, compra um outro ali, bota e dá o encaixe certinho Então assim é bem melhor né, apenas um cabinho, top Graças a ideia de quem né, linha aqui né Se ninguém gava, Zé cagava Palhaçada né, o cara vai lá, se empenha, acha um cabo que quase deu o tamanho Faltou um caquinho Agora foi uma brincadeira galera Por isso que assim ó, as vezes Eu ia dizer uma cabeça pensa melhor que duas Não, mas não é assim o ditado né Duas cabeças ou três pensa melhor que uma É assim ó, o Daniel veio com aquele cabinho Aí nós já estudamos aqui e tal Aí de mais outra mentalidade aí já saiu A ideia de usar só esse cabo Porque senão não valia a pena também Pô, esse cabo aí né Daí ali, bem loucão Emendar mais um cabo de titã ali né cara Pra fazer a volta Complica Mas vamos deixar de se gambar aí cara E vamos ver se vai dar certo só com esse cabo Vamos construir isso aí rapidão ó Pra mexer naquela viatura lá ó Ah aquela não tem volta O Muriel já tá pescado, deu uma cotovelada ainda nele aí Daniel passou pelo Muriel ó Arrumei esse banquinho aqui cara Com essa chuvinha que tá aí fora, essa gripe que eu tô aqui Se encostar um travesseiro aqui cara Nem dá uma bola pra ti Nem precisa de travesseiro É só apoiar um galho ali ó Deu Mané galho Essas coisas aí Eu sou livre disso aí Ó É cara, quem tem cabeça Normalzinho Normalzinho o cabo fica Uns 33 milímetros que ele tá alcançando pra fora aqui né Vamos puxar ele aqui Tá goelado hein Pé no porão cara Isso aqui ia tá cortando giro agora Uma coisa aí ia tá que ia tá Escondindo O escape avermelhando cara 60 milímetros 25 tá 33 pra 60 27 27 27 milímetros Seria o curso De aceleração Uaaaa 27 né 27 é isso 27 vai simbolizar cara Na trena aqui ó Um caco Pouco Pouquinho Tá Vamos chegar pra perto aqui do esquema então Pra nós tentar calcular isso Olha só Tô com a trena parada ali ó Tá E o acelerador como se fosse simulando aqui Já uma posição inicial cara ó O meu dedo vai atingindo cara Do começo da trena ó Ele mais ou menos atinge O vinte e sete ali né E eu acho que estaria Se liga no pedal Olha o tanto que o pedal mexe Eu acho que tava bom cara ó Não vai ficar aquele acelerador tipo assim Já acelerou tudo ó Ele vai ficar mais né Isso ó Então seria pela banda Da junta do meu dedo aqui ó Nossa senhora Que uma medição aí que Por aqui cara ó Por aqui então o cabinho Tinha que ser algo mais ou menos aqui Murel Nessa região né Temos aqui ó Um giz aqui no pneu Faz a marcaçãozinha lá Thiago Viram que tecnológico esse cálculo cara Não vamos se apegar muito nisso Murel Vamos fazer um furo ali Se der errado cara Faz outro furo Não é Na verdade assim ó Errado não é É o pé se adaptar e deu Acabou assim O interessante pessoal Não fazer ele muito comprido né Pra que ele O pouco Às vezes até mesmo Na tripidação da Da estrada né Da gaiola Os pneus garrudos aqui assim ó Ele já da aquele Daquela variação muito fácil né No acelerador dela É bom que ele seja um pouco mais de curso mesmo né Pra ter um delay ali mais claro Se ficar muito comprido a aste É isso que o Miguel tá querendo dizer Tipo assim ó Apertou um pouquinho Já dá o fim do acelerador Isso ó Então qualquer tremida que o pé fizer assim ó Às vezes a gaiola vai É como o acelerador ali é muito leve É muito fácil do pé do pé ficar oscilando nele né Então mais curtinha mais Se tiver mais longo Não fica tão sensível ao movimento Ele fica mais Não se nota aquela Aquela mudança da aceleração né Tipo Tu tem certeza do tanto que tu quer acelerar Resumindo né Não é igual lá curtinho Que tu quer acelerar pouco Mais ou menos que nem o carro né Tu tem que meter o pé no acelerador Pra ele pegar lá né Tem que ter um curso né É isso aí Ah já soldou É Acho que ela já queria ficar por ali mesmo cara Então Vou passar a broca 10 aqui Que é essa rosca né Bah é 10mm ali Cara é 10mm cara Aí o legal é que aqui já vai uma porquinha por cima Uma por baixo Isso aqui já vai Já ponteio ali cara Já pode vir aqui Já acelerar cara Sempre antes de furar galera Eu gosto de pegar tipo um ponção desse E dar uma marquinha ali ó Que daí a broca já fica certinho cara No lugar né Não a broca ó As vezes ela fica se escorregando cara É um pouco mais chato né Assim vai mais exato né Vou aproveitar que essa broca já estava por aqui mesmo né cara E vou começar com ela aí ó Pra chegar de cara e passar a 10mm as vezes Tá vibrando demais né cara Primeira broquinha já deu liga Essa já é a 10mm? É Já Então galerinha Esse cabo aqui ó Ele já vem com uma porca 10mm tá A gente precisa de mais outra porca né Porque Travar uma por cada lado né É uma por cada lado Então já vou colocar uma aqui Vou passar ela pra cima aqui ó Da curva do cabo né Vou Passar Pela cantoneira É isso que o Thiago tá fazendo aí na verdade né Foi só porque nós não nos ligamos aqui Fizemos O furo muito próximo né Da borda dele ali ó Ficou bem Ficou bem proximinho do esquema aqui ó Então A porca não ia conseguir girar ali né É Tipo tem que vestir a porquinha aqui Simplesmente isso E já ali O lado bom é que a porca já fica trancadinha ali Não consegue girar né Isso é Aí faz o travamento pela de cima É Aí olha só Olha que legal Sobra a rosca ali O cara já pega Trava ali ó O cabo Dali ele já não incomoda mais né Nem pra baixo Nem pra cima ó Isso é Tá juntinho com a peça Aí cabinho topzera A cantoneira tá só colocada aqui Se precisar a cantoneira a gente consegue Botar ela um pouquinho mais pra baixo Pra cima Porque ela tá só na Só encaixada aí tá O cabo parece que ficou legal Só vou aguentar a cantoneira aqui ó Ó Se dá ali pé no porão com ela ligada Nós já vamos ver cortar o giro louco É Puxa ali Thiago Dado Eu vi até estralinha lá no corpo de borboleta ó A galera acredita assim Até porque depois Não sei tu Mas eu Cara eu entro aí dentro e vou cortar o giro nesse vídeo ainda cara Pelo pedal hein Fazer os nossos últimos cálculos aqui Vamos ver se a cantoneira vai ficar aqui mesmo E já vou soldar Não, já solda? É Eu não sei fazer cálculo nenhum Já solda aí? Solda de uma vez que não tem frescura Soldar? Só soldar um pouquinho né Isso é Dá um ponto ali tipo de colar a lenteira de um lado Um outro ponto de colar a lenteira do outro Deixe pra mim E depois nós só fizemos a pecinha que liga o cabinho no pedal né Só a conexãozinha ali Galera, agora a gente só precisa uma pecinha pra pegar a esfera do cabo né E puxar Isso a gente pode simplesmente pegar tá Um pedaço aí de aço Um negócio ali Fazer um furo pra baga do cabo E fazer um risquinho com disco de corte e tal Dá pra fazer a peça Ou Que nem nós aqui ó Temos uma carcaça de carburador cara Velha que já tava condenada Ela também tem O esqueminha aqui ó Repara que tem essa esfera aqui ó Essa baga na ponta do cabo E ela dá certinho ali ó Certinho ali E Ali assim ó Ó Pro cabo poder entrar e não sair né É Quem não tiver um esquema desse Claro que isso é até muito raro Nossa porque tem uma oficina aqui Tem isso Tinha isso de bobeira aí né Sobrando aí Se não o cara vai pegar uma chapa Qualquer coisa aí ó Que der uma A largura da baga do cabo né Vai passar uma broca Vai medir ali Ah seis milímetros Vamos supor né Seis ou sete milímetros Você vai fazer um furo Que nem aqui ó Seis ou sete milímetros Vai entrar com disco de corte aqui ó E vai romper ele no meio No meio De fora a fora mesmo ali ó E basta pegar em algum ponto E também romper uma dessa lateral aqui ó Um lado só né Um lado só Que daí Se não romper ali Como é que a baga do cabo vai parar ali dentro? Mágica Não vai Então assim a gente consegue ali ó Vestir ó Olha só A baga consegue entrar ali E logicamente ó Logicamente daí a gente vai evitar que ela trabalhe assim ó A gente vai Por isso que esse cortezinho é bom planejar ele mais na lateral Que daí você encaixa e gira Aí dá segurança ó Ele dá um suporte pelos dois lados dessa baga aí ó É normalmente né Isso aqui ó É o mesmo jeito né Mesmo esquema que tem aqui no corpo de borboleta aqui né Ou se você for um carburado ali né No carburador ali ó Mesmo esqueminha que tem aqui Vai se fazer lá naquela ponta lá né Mais ou menos mais ou menos Só que lá é o movimento de rotação né E aqui a gente só vai precisar de alguma coisa que prenda na ponta do cabo E que puxa Vamos fazer Vamos fazer que a galera vai ver Agora é sentir firmeza hein Não agora sim Vou pregar Já ouviu o barulho da Da máquina ligada ali ó Do soldador ligado né Então galera Até aí ó Cantoneira soldada no pedal né Mexe o pedal ali Thiago Pra galera ver Ó Cantoneira mexendo junto Na verdade tá mexendo cantoneira até o suporte né Daí daqui a pouquinho já vamos colocar em seguida um calcinho nele aqui ó Tá vendo Tá muito molengo isso aqui cara Mas tá Agora só dá então ali Ah o suportezinho do cabo né A pecinha A pecinha ali ó Aqui ó E já Mexe o pedal Mexe o cabo É Assim nós espera Até que enfim galera Cara Demorou hein Eu porque cortei no vídeo aí Botei rapidinho Agora assim ó Essa peça aqui ó Vocês pensam que assim ó Ponteava vinha aqui olhava 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 Ah não tá ruim Pau Quebrava aqui o ponto solda Botava de novo Foi o que Muriel Umas cinco Pra não dizer umas quinze Tu acha Não É pra não se dizer umas quinze Não acho que É umas seis Sete Assim ó De certeza As outras se for nós perdemos as contas O lado bom é que assim ó Dava um pontinho de solda Era só um pontinho né Daí o cara vinha aqui analisava tudo Então chega aí ó Vamos ver o que que a gente tem que se ligar aqui ó Galera tem que se ligar que quando puxa esse cabo aqui ó Ele não pode direcionar nem muito pra trás nem muito pra frente Se não com o tempo ele começa desgastando aqui ó Ei Thiago tira o pedal do freio dali Isso É assim acho que já Não é Aqui É Assim já dá de ver mais ou menos ó Aqui tem o cabinho dele ó galera ó Então aqui ó reparem bem olha só Ele até que mantém uma linha até bem bem retinha cara bem legal Então é isso aí que a gente tem que ir vendo né Também tem que ver se assim ó Quando solta o pedal se ele alivia todo né Pra não ficar acelerado já de início Isso aí é ruim se bem que tem algumas regulagenzinhas no cabo E é isso aí cara Vamos mostrar Às vezes a galera tá olhando assim Pô ficou um negócio vai atrapalhar no pé e tudo mais Não vamos mostrar aí por dentro mulher Galera ficou show de bola olha aqui ó Olha aqui ó Não tem nada aqui ó pra incomodar tá E o Muriel vai entrar aí dentro E vai cortar o giro nesse negócio aí ó Vou até tirar Tem uma borrachinha aqui Ó aqui ficou a folguinha do acelerador né A folguinha E Esse pedaço que caiu já é uma peça que a gente vai também colocar ali ó Um reforço É o reforço né É o reforço né É o reforço da parte de trás do pedal Não esquenta que não tá quebrando tudo aí não E Curso total no acelerador ó Ó lá 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 Claro que aqui ó Vai poder ter uma molinha aqui pra tipo segurar aqui assim ó Pra dar um auxílio Pra dar um auxílio pro pedal voltar né Porque aqui ó ele tá funcionando só com a mola lá da parte traseira né Só com a molinha daqui ó Do corpinho ali né Então gostaram? Diz aí pra nós se ficou do agrado Cara eu gostei bastante Por ser uma gaiola Por tal negócio que o cara vai adaptando Eu achei que esse cabo aí ó Fez toda a diferença Ficou um cabo só Não precisou engembração Achei que ficou um negócio Cara porreta Então rapidamente galera Que eu tô doido pra ligar essa gaiola A acelerar nesse pedal né O que que falta? Falta o reforço pro pedal né O suportezinho Que aquela cantoneira aqui caiu Só pra reforçar Ela vai aqui né Pra reforçar aonde tá o eixo do pedal Isso é Falta também um batente pra esse pedal aí Pra não forçar demais o cabo né Pra quando chegar ali O pedal naquele certo ponto limitar E não arrebentar tudo aquilo ali né Sabe né O cara tá lá na trilha cara Daí o meu Storm vai tá na frente Vai tá comendo tudo ali ó Tu acha mesmo que o Muriel não vai botar 100kg de pressão no pedal do acelerador Pra ver se o dele vai andar mais Daí vai judiar o cabinho né Isso ali não pode Que ideia inocente da criança ó Vai tá na frente Mas credo Então bora bora Tá doido pra vir ligar aí Ele tá vendo muito desenho eu acho Só que o meu Storm tá ali ó Guerreirão não Não vamos ligar Vamos ligar Vamos parar que essa Tá endoidando aqui ó Tá alucinado já Ó Tem gasosa? Tem É Pega então Ó Ó É É É É É Não importa Não importa mais Meu cara Deu a primeira acelerada na criatura do Muriel cara Tá louco Ô Tu é sem coração né cara Pegar e acelerar o carrinho dele ali cara A primeira acelerada era dele ó Cara não sei se foi o que que ralou aqui no meu nariz cara Na boca Você te põe ó Ó Perfeito O braço não foi mas acho que põe a blusa É Perdoa ele é porque ele não tem um carro que eu não Olha a cara da criança Nem parece que tava acabado da gripe aí Desgossado Tá Já esqueceu Tá onde gripe? Acabou? Ah gripe Tomei remédio aqui ó Então rapaziada Curtiram também? Meu eu tô muito massa Eu tô muito doido Muito encarnado com isso dali ó Sentar no banco Meter o pé Ver que funcionou tudo Muito muito da hora isso dali galera Então ó Se curtiram também que nem eu Deixe aquele like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todos os colegas, amigos, trilheiros Qualquer um que vocês conhecerem aí ó Pra nós bombar esse daí Duda Beleza? Valeu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri